Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com topoletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Corboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Mas voou pro infinito parecido Com borboletas do jardim E o seu jardim E o seu jardim Você tenta provar Você tenta provar que tudo em nós morreu E borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu Você tenta provar que tudo em nós morreu